Olá pessoal, tudo joia? Aqui professor De Ribeiro, funcionário público ativo há 25 anos. Obrigado pela sua visita. Câmara Municipal de Louveira, região metropolitana de Jundiaí, lance edital de concurso público. Bons vencimentos, boa oportunidade. Trago para vocês, além das informações básicas do edital, as gratificações adicionais e auxílios previstos em lei para o servidor. Trago também as convocações do cadastro reservas que foram feitas no último certame para a Câmara. Continue estudando. Intenção sem ação é ilusão. Concurso público não é uma aposta. Concurso público é causa e efeito. Você estuda, você passa. Solicito, por gentileza, se inscreva no canal. Vamos lá. Detalhes do edital. Concurso público edital 01 de 2024. Câmara Municipal de Louveira, Estado de São Paulo. Cordiais saudações a você de Louveira. Saudação fraterna também a você amigo, a você amiga do canal. Bora lá então analisar mais este edital de concurso público. Vem comigo. Organizadora do certame, Avança SP. Agora cargos, vagas, requisitos, salário, jornada, taxa de inscrição. Vamos lá. Vamos chacoalhar o bandulhão. Sem conversa fiada, sem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Vou te entregar as chaves do castelo. Sigam meus bons. Iniciando com o nosso destaque, o cargo de técnico legislativo. Ótima oportunidade. Uma vaga inicial, mas tem a formação do cadastro de reservas. O vencimento, a composição da remuneração, trago logo abaixo para você. Cargo horário de trabalho, 40 horas semanais. Requisitos, ensino médio completo. Só isso. Ensino médio basta. Grande chance, Louveira. Bora então para a composição da remuneração e agregado. O vencimento, R$ 7.071. O auxílio alimentação, consta do edital, R$ 983. Auxílio transporte, e se é auxílio, pago em dinheiro, né? Consta do edital, R$ 9 por dia útil trabalhado. Fiz uma média para você aqui de 22 dias úteis no mês. R$ 198 de auxílio transporte. Totalizando então para o cargo de técnico legislativo, R$ 8.252. Grande chance. Ótima oportunidade na Câmara de Louveira. Bora, bora então para os demais cargos. Solicito vossa ajuda. Por gentileza, acompanhe comigo as informações nos quadros, vos peço. Ensino médio completo então tem mais. Taxa de inscrição para ensino médio, R$ 76. O cargo de auxiliar administrativo. Peço a vossa atenção para esse cargo aqui. Auxiliar administrativo. Ele tem uma vaga inicial, mas tem a formação do cadastro de reservas. E por isso fui buscar as últimas convocações do último certame da Câmara de Louveira. Para esse cargo aqui, você acha que foi chamado só um? Que é o que consta geralmente no edital? É, talvez eu te surpreenda. Trago já já para você. Auxiliar administrativo com benefícios, R$ 5.415,00. 40 horas de trabalho semanal. Um cargo de ensino médio completo e ponto final. Tem também auxiliar de plenário, R$ 3.180,00. Mais benefícios e vantagens. Também trarei convocações do cadastro reservas do último certame para esse cargo aqui. Auxiliar de plenário, 30 horas semanais. Mas que tal, hein? Segunda, sexta, seis horinhas por dia. Só aqui, servidor, servidora pública municipal. Requer apenas ensino médio completo. Bora então, acompanhe comigo, por favor. Técnico em informática. Tem uma vaga inicial. Agora os cargos de nível superior. Analista administrativo. Uma vaga inicial. Gente, pasmem. Para tudo, R$ 11.717,00. Mais benefícios e vantagens. Chega aqui a quase R$ 13.000,00. Um cargo de ensino superior completo em qualquer área. Analista administrativo. Tem ainda consultor jurídico legislativo. Contador e controlador interno. Além de procurador jurídico para a Câmara. Bora, bora então para os benefícios adicionais e vantagens. Vamos lá. Joga, fire! Está aí o que você queria. Benefícios e vantagens. Acompanhe comigo. Auxílio alimentação para todos os cargos. R$ 983,00. Frisando bem para você. Se é auxílio, como eu disse. Em pecúnia, em dinheiro, no contra-cheque. Auxílio transporte, idem. Na média, R$ 198,00 por mês. Tem também, agora, as vantagens contidas lá na Lei 1006, de 1990. Bora lá. Tem auxílio escolar. Está lá no artigo 59. Devido ao funcionário ativo por filhos de qualquer condição, enteado, menor subguardo ou tutelado, até a idade de 21 anos. Auxílio escolar. Tem a gratificação natalina. Tem o adicional por tempo de serviço. Na Câmara de Louveira, 1% ao ano. O nosso famosíssimo anuênio. Tem a sexta parte. Claro que tem um sexto dos seus vencimentos. Algo em torno de R$ 16,00. R$ 17,00. R$ 17,00. R$ 17,00. Perdão. A mais do seu contra-cheque. Isso após 25 anos de trabalho. Para você que realmente vai seguir carreira na Câmara de Louveira. Para dar aquela enxertada. Para você se aposentar melhor. A sexta parte dos seus vencimentos. Hora extra. Quando for o caso e a critério da administração. Adicional de férias, obviamente. Licença-prêmio. Claro, não poderia faltar. Está lá no artigo 88. Três meses de folga com a remuneração do cargo de 5 em 5 anos. Além das suas férias anuais normais. É. Só aqui, não é verdade? Servidor, servidora pública municipal. Bora então falar das convocações do cadastro reservas. Lembrando a você. Tem apostilas referência para esse concurso. Tem sim. Deixei um link aí na descrição do vídeo. Fique à vontade. Se você achar interessante. Já já eu falo mais da apostila. Tem também vídeos aqui no canal. Onde te ajudo a ser aprovado. Já ajudei tanta gente que escreve aí nos comentários, né? Espero estar ajudando e colaborando com a sua aprovação, tá bom? Então, diversos vídeos. Olha um deles aí, ó. Dez macetes de matemática para gabaritar a prova, perdão. Para gabaritar a prova. Dez macetes de matemática. Fique à vontade se você achar interessante. Olha a minha carinha aí. Olha a minha lata te chamando para assistir os vídeos. Fique à vontade se você achar interessante. Bora então para as convocações do cadastro reservas. Então vem, então vem. Cola no pai que você brilha. Convocações do último certame. Câmara Municipal de Louveira. O último concurso em 2016. Dá uma olhada aqui comigo. Para o cargo de técnico legislativo, né? De um vencimento bem maior. O primeiro classificado foi chamado. Um classificado chamado para nomeação e posse. Agora, olha os outros cargos. Vamos lá? O cargo de auxiliar de plenário. Foi chamado até o terceiro classificado para nomeação e posse. Três. Três aprovados chamados para o cargo de auxiliar de plenário. Agora o nosso queridinho aqui. O cargo de auxiliar administrativo. Foram chamados oito. Olha aí. Oito aprovados chamados para nomeação e posse. O nono colocado foi chamado, mas, né? Por contenção de despesas. Foi revogada a sua nomeação. Chegou até a ser chamado o nono colocado. Mas, oficialmente, oito classificados chamados para nomeação e posse. Tá gostando do material que forneço a você? Se de alguma forma estou te auxiliando na sua tomada de decisão, por gentileza solicito. Deixa um like. Deixa um gostei. Eu agradeço de coração, tá bom? Regime de trabalho, cadastro, reservas e a validade do concurso. O regime de trabalho, claro, estatutário, servidor, servidora pública municipal. Aqui não tem nada de temporário, não. É concurso público, é concursado. É para a vida toda, se você quiser. Haverá a formação do cadastro de reservas, consta do item 1.2 do edital. A validade do certame é de dois anos, prorrogáveis por igual período, ou seja, esse concurso pode ser válido por até quatro anos. Sempre lembrando, tem muita gente nova em concurso público, né? Que essa validade é para convocação, é para chamamento dos aprovados. Tanto do número que consta do edital, como do cadastro de reservas, a Câmara ir chamando. Ah, professor, vai dar quatro anos, vão me mandar embora? Não, não, gente. É concursado, como eu disse. É para a vida toda, se você quiser. Inscrições e provas, vamos lá? As inscrições de 17 de junho a 22 de julho de 2024, pela internet, no endereço eletrônico da organizadora do certame. Atenção, olha o que eu pesquei lá do edital para você. É possível a realização de mais de uma inscrição nesse concurso? Que tal? Haverá prova no mesmo dia, no dia 25 de agosto. Haverá provas de manhã, provas à tarde. À tarde, haverá as provas para analista administrativo, auxiliar de plenário, contador e procurador jurídico. Para todos os demais cargos, no mesmo dia de manhã haverá a prova. Possibilitando, portanto, inscrições para dois cargos. Fique à vontade. Data da prova, portanto, 25 de agosto de 2024. Olha aqui alguns cargos, o que vai cair na prova. Para todos os cargos, todos, exceto técnico e informática, consultor jurídico, legislativo e procurador jurídico, perdão. Para todos os cargos, então, língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos. Para te ajudar, para te auxiliar na preparação para a prova, apostilas para o certame. Deixei um link aí na descrição do vídeo. Clicando lá, você será direcionado para a página da apostila. Espero que a apostila da Câmara de Louveira já esteja pronta por lá. Se não tiver, já foliei algumas aqui para você. Essa apostila aqui, ó, da Prefeitura da Câmara de Itatiba, São Paulo, ela é a referência para o cargo de auxiliar administrativo do nosso concurso aqui de Louveira. Por quê? Porque a mesma banca, a Avança SP, executou o concurso da Câmara de Itatiba. E pasmem, pasmem, conteúdo programático, praticamente o mesmo, segue o nosso edital aqui de Louveira. Deixei um link na descrição do vídeo. Clique lá, dá uma olhada nessa apostila, tem esse botão aqui, ó, leia algumas páginas. Você poderá confrontar o sumário da apostila e algumas páginas, obviamente, com o conteúdo programático do nosso edital aqui de Louveira para o cargo de auxiliar administrativo. E verás que tem muita similaridade, é a mesma banca. No dia em que estou gravando esse vídeo para você, R$33,00, o preço da apostila já pronta, tem a pronta entrega, três vezes de R$11,00. Aliás, fique à vontade, se você achar interessante, deixei um link na descrição do vídeo. Desejo a você bons estudos, boa prova. Te desejo o bem, de verdade, tá bom? Tudo de bom a você e nos vemos no próximo vídeo. Vídeo!